Galera, boa tarde, estamos aqui no canal do Navarco, hoje para falar para vocês sobre um book haul, trazendo alguns recentes chegados, chegantes, que acabaram de pintar no nosso acervo pelos mais variados motivos. Espero que gostem das dicas e aqui na sequência a gente começa a apresentar. O primeiro que chegou para nós é um livro que faltava para completar uma série que a gente tem aqui, que na realidade é um spin-off que acaba ligando um personagem interessante chamado Magnus Baini. As Crônicas de Baini, escrito pela Cassandra Cair, pela Sarah Ruiz Bainan, pela Maureen Johnson, que reúne nesse livro aqui as Crônicas de Baini, que faz parte da série Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Então espero que gostem. Eu fiquei bastante atraído por essa capa, na influência da minha filha, que está acompanhando a série. Resolvi trazer com o acervo aqui as Crônicas de Baini. Outro livro bem interessante, que tem a ver com a obra da Clarice Lispector, o biógrafo da Clarice Lispector, escreveu Clarice, uma biografia. O Benjamin Moster teve a oportunidade de lançar aqui no Brasil um livro que reúne três ensaios sobre o Brasil, chamado Autoimperialismo. É outro que também chegou ao nosso acervo pela ligação à obra da Clarice, pelo Benjamin ter escrito um excelente livro sobre a Clarice Lispector. Então a dica de hoje é o Autoimperialismo. Um outro escritor que também nos chama a atenção em relação a romances policiais, eu acabei conseguindo mais dois volumes dos livros deles publicados no Brasil. Eu já tinha outros livros dele no meu acervo, mas eu acabei conseguindo trazer dois, que traz aqui o policial Derek Strange, que é o personagem principal de ambos os livros. É do Jorge Pericanos, Revolução Digital. É o primeiro que eu tenho uma dica para vocês aqui, Revolução Digital. E o segundo que eu tenho aqui na mão é No Inferno, No Inferno do Jorge Pericanos. Ambos com a participação do mesmo personagem. Aqui a gente tem na contracapa ele em dois momentos diferentes, o autor, em dois momentos diferentes, bem diferentes. Olha ali, como ele ficou um pouco mais velho, mas a gente consegue reconhecer. Nessas duas obras chamadas, então, Revolução Digital e No Inferno. É uma grande dica. Outro grande escritor, esse norte-americano que eu gosto bastante, é o Norman Meyling. Eu acabei conseguindo aqui numa mega oferta, O Super-Homem Vai ao Supermercado, onde reúne a visão do Norman Meyling. E aqui a introdução é De Kennedy ao Cerco de Chicago, Reportagens clássicas sobre convenções presidenciais nos Estados Unidos. Essa obra do jornalismo tem a ver com a parte do estudo do jornalismo. O Norman Meyling tinha um texto bastante limpo e direto e contava sobre os grandes acontecimentos que aconteciam nos Estados Unidos. É uma excelente obra para entender um pouco da história norte-americana e também para entender um pouco de jornalismo. Norman Meyling, O Super-Homem Vai ao Supermercado. Não menos importante, uma obra que tem a ver com o autor da Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Eu achei O Livro das Sombras, o volume 1, La Belle Savage, ficou com o título original aqui, o volume 1 de dois volumes. O segundo volume dessa série não saiu. Aqui ele também retoma os personagens da Bússola de Ouro, ou seja, volta no tempo, para contar um pouco mais da história pregressa dos personagens da Bússola de Ouro nessa série de dois livros, que até então, pelo que eu pude perceber, só saiu o primeiro no Brasil. Philip Pullman, O Livro das Sombras, volume 1, La Belle Savage. E dando sequência a uma série bem longa que eu tenho aqui, eu consegui o décimo volume de uma série chamada Midnight Bad, que é escrita pela Lara Adrian. E eu acabei trazendo mais um volume. Eu ainda não mergulhei nessa leitura, eu quero ter ela completa para poder mergulhar. Eu não gosto de começar séries que ficam pela metade, possuída pela noite. É uma outra dica que eu acabei conseguindo aqui. Então, as nossas dicas de hoje, que a gente tinha sobre esse book haul, espero que tenham gostado. É um vídeo um pouco mais curto, sem muitos detalhes. Caso tenham gostado de alguma dica, se já conhece algum dos livros, comente para a gente. É importante a gente saber um pouco mais de cada um desses livros. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, façam seu comentário. Se você caiu aqui por acaso, não deixem de seguir. Eu peço encarecidamente que vocês nos indiquem, caso gostem dos nossos vídeos, a seus amigos, para que possamos aumentar a nossa comunidade de seguidores aqui do canal do Navarco Maia. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Forte abraço do Navarco. Tchau, tchau, galera!